Eu também sou professora, também sou, também sou. A realidade que a senhora conhece, eu também conheço. Olha lá, você vai ver. Agora, uma rapaz. A senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora. A senhora, a senhora, a senhora, a senhora. A senhora, volta a nem pisar no chão. A senhora se acha melhor do que a senhora. A senhora, a gente chega aqui pra trabalhar, fazer a matéria, a senhora fica com coisa que uma gente. O que foi que ela viu e trabalhou? O que coisa que eu tô fazendo, você tá inventando, minha filha? Você tem o poder, você tem esse microfone e tem a TV. Ó, ela tem o poder, microfone e a TV. De qualquer forma, é um pouco de verdade, né? Mas não é tão um poder assim, não, viu? É um poder de mentir pras pessoas, né? Só se for... Vamos colocar no começo, pessoal. Vamos colocar no começo, porque é o contexto, né? Bom, essa senhora virou aí a rainha da burrice do PT. Por quê? Ela, você tá me atacando, ela só virou meme na internet. É se você colocar a primeira página que sai dela, essa senhora aqui mesmo. E eu coloquei aqui, né? Eu achei ela muito engraçada. É uma petista muito ignorante. E isso daí virou meme na internet, pela sua ignorância. O que é ignorância? É falta do conhecimento, né? Isso que eles falam que é ignorância, falta do conhecimento. Quando vai fazer um treino de estádio, é, véi... É, a bicha tem tudo errado e você tá... Você vai ver, vê aí, vê aí, bora... Tem 30 segundos pra formular a pergunta, pode ficar à vontade. Aí, pronto. Tá ótimo. Então, gente, é... A véi é essa aqui, tá? O cara deu 30 segundos pra ela formular a pergunta. É o que ela fez. A senhora tem 30 segundos pra formular a pergunta, pode ficar à vontade. Aí, pronto. Tá ótimo. Então, gente, é... A gente vem para um debate desse... Ó, pergunta, por favor, candidata. Pra quem é a senhora vai fazer? Ah, você quer me calar? Não, não, não quero calar. Não, mas é porque eu tenho que fazer... Você quer me calar? O Twitter, o Twitter é um debate. Já mal começou os debates no Brasil, a gente já está perguntando o Twitter presente no negócio. Eu quero, pelo contrário, eu quero possibilitar... Não é o tempo aí. Não, candidata, não. A senhora, o seu tempo tá zerado, então tá lá, o preservado pra que a senhora não tenha nenhum tipo de presente. Ah, você quer proteger os candidatos. Não, não, pelo contrário. Eu quero que a senhora diga quem a senhora vai fazer, a quem a senhora vai fazer a pergunta. A senhora, o senhor quer proteger os candidatos. Nossa, a mulher é, tipo, é um pulso de ignorância, bicho. É um pulso de ignorância, vocês me desculpam. Isso aqui, mano, sendo candidato, isso aqui pra mim é uma tristeza. Muita gente fala que é meme, não sei o que, pra mim isso aqui é uma tristeza. Aí tem gente que vota um trem desse. Eu voto. Eu vou fazer a pergunta. Eu estava com uma... Fundeu o país, eu nunca sei. Candidato, pra que eu não sei nem quem é? Candidato, pra que ele pensa? Tem que aparecer a noite. Pera, 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 pera. Tem que aparecer a noite. É a velha da polícia, né? É, pra que eu pergunto pra ele? Candidato. É, 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 esses candidatos... Você não vai fazer pergunta ao coronel Tibor? Você só traz ameaça. Por favor, só um minuto, só um minuto. Candidato, não fez. Ela não faz pergunta, tá ligado? Cara, não levantou a brincadeira, a mulher já foi fazendo de um monte de coisa, mano. Você só faz ameaça. Chocando. Aí, pessoal. Bom, esse é o react de hoje. Já deixa aí o seu like, o seu comentário. E outra, é, eu tô deixando aí também, você vê, ri e chora amanhã. É verdade. Eu concordo com o Gustavo Lázaro. Por quê? Porque é isso mesmo. O pessoal não tá nem aí com a política, não tá nem com nada. Ele vota no cara, o cara aumenta. Daqui uns dias, o preço dos combustíveis tá alto de novo. Daqui uns dias, ninguém já tá alimentando. O preço da alimentação até hoje não abaixou. A carne continua cara. Porém, a gasolina abaixou. A energia continua, já deu uma pequena abaixou um pouco. Porque tá nem época de política. Depois amanhã sobe de novo. E por aí vai. O trem vai tocando piorra desse jeito. Quem a gente escolhe pro nosso governo vai fazer isso, entendeu? Vai fazer com que abaixa ou sobe. Depende da infração. Não somente o presidente vai fazer a mudança do país todo. Mas também dos deputados estaduais, federais. Por aí vai. Como, por exemplo, o prefeito, que pode ajudar também na sua cidade. Com novos recursos pra sua cidade. Tem cidades aí que são exemplos no Brasil. E outras já são exemplos de corrupção. E assim vai. Sempre troca. Sempre tem alguma coisa, alguma denúncia. E por aí vai. E vai tocando dessa forma. Então já deixa aí nos comentários. E tô deixando o link na descrição do Gustavo Lázaro também. Falou, pessoal. Marcos Xtech, reagindo a vídeos. E tem aqui também cursos pra você de informática básica. Para leigos. Marcos Xtech, reagindo a vídeos. Marcos Xtech, reagindo a vídeos. Marcos Xtech, reagindo a vídeos. A CIDADE NO BRASIL